Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Ibrau, nessa época que vocês estavam montando o grupo, existia a possibilidade de ter outro mano junto com vocês? Ser cinco, ser mais? Ou tipo, vocês falaram, não, é só nós e já era? Não, nunca teve essa preocupação e nem essa possibilidade, nenhum nem outro. Nunca teve esse quinto, talvez em vários momentos, sempre teve um quinto. O quinto homem nunca foi fixo, isso é louco isso. É híbrido. Ele não é fixo, grandes caras foram o quinto, por exemplo, o Elião estava sendo o quinto Racionais. Dexter, Bill já foi. Sabotagem não? Sabota, não, sabota chover. Não, não pode mentir em relação a sabota, sabota é... Infelizmente, eu tive poucos momentos no palco com sabotagem, muito infelizmente. Mas e momentos pessoais? Pessoais era legal pra caramba. Mas você teve bons momentos? Não muitos também não, foram bons e poucos. Sabotagem foi muito meteórico, né? Teve gente que conviveu mais com ele. Eu convivi assim, a gente teve uma convivência legal e leal. O Racionais lançou o disco do Sabotagem. Acreditou nele. Nós contratamos na época o DJ Zegon e o Ganja Man, do Instituto. Que eram dois dos melhores produtores de época, com equipamento moderno. Estúdio bom, um patamar acima do que o rap vivia. O Sabotagem gravou num patamar melhor. Melhor do que vocês começaram, por exemplo. Melhor do que o Racionais começou, por exemplo. Nós pagamos, né? Eu trouxe pro Racionais o conhecimento dos caras. Não, vamos fazer nesse lugar com esses caras. Tá rolando essas batidas com essas máquinas e tal, vamos. Pra rolar isso aí também, é chovendo molhado. Mas o Sabotagem, vocês enxergavam ele diferente de todos também. Olha, quem enxergou primeiro, pelo que eu entendo, foi o Happy Hood, né? Que conviveu primeiro com ele, levou pro Elhão. E o Elhão lapidou o Sabotagem. O Elhão lapidou o Sabotagem. Que é uma coisa que poucos falam. E não pode ter vergonha da verdade. O Elhão, ele era o braço, os dois braços do Sabotagem. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. Pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. É, nós tamo junto. Um beijo. Tchau.